Será realizado o primeiro Festival Regional de Música de Novos Talentos no Parque de Exposições. O evento será realizado pelo Feirão de Divinópolis. E é sobre isso que eu converso com o Márcio Antônio, ele é organizador do evento. Márcio, conta pra gente como que vai ser esse festival, como que o participante deve se preparar. Bom, é playback, não precisa haver banda nem instrumento de acompanhamento. E menores de 18 anos também podem participar, desde que esteja acompanhado de um responsável. E as vagas são limitadas? Vagas limitadas. E tem premiação, Márcio? Primeiro lugar R$ 1.500, segundo lugar R$ 300, terceiro lugar R$ 200 e segundo e terceiro lugar mais prêmios oferecidos por patrocinadores. E por que promover um evento assim em Divinópolis? O Feirão já vai trabalhando nesse projeto há algum tempo. É um incentivo para a cultura, é um incentivo para os cantores e para quem gosta de cantar. E esse festival nosso, quem gosta de participar de karaokê, pode participar porque está aberta para todo o público. Ok, muito obrigada pelas informações. Márcio, Nayara Lopes para a TV Candidés. Márcio, Nayara Lopes para a TV Candidés. Obrigado.